Vamos voltar com o chefe Yuri Jakaruskevicius, que deu aula pra gente low carb, que hoje trouxe um monte de ensinamento sobre os leites vegetais. E aí ficou a dúvida, mas como é que faz esse leite de amêndoas? Pois ele vai ensinar a gente agora? É isso? É isso aí. Que bom, tá vendo? Fiquei feliz. Que bom, não só o leite de amêndoas, mas também a panna cotta. Ah, que jóia! É o seguinte, eu tinha aqui um mix de castanhas. Aqui tem de tudo um pouco. Tá. Todas elas dá pra fazer leite. Olha que jóia! Gente, isso é que é legal, porque desmistifica, sabe? Assim, ah, imagina a low carb, não é muito cara? Não, não. Ó, aqui tem castanha de caju, tem amendoim, tem nozes, tem macadamia, um pouquinho do que a gente tinha aqui pra ensinar mesmo. De molho, 8 horas, me livrei da água. Tá, aquela água é tóxica. É, cheia de fitato, vai dar gases, antinutriente, etc. Liquidificador. Aqui tem meia xícara, eu tô fazendo meia receita, tá? Pra meia xícara, meio litro d'água. Tá. Ok? Água filtrada. Pra meia xícara, meio litro d'água. Pra uma xícara inteira, um litro d'água. Isso. Quero fazer um litro de leite. Então, uma xícara inteira e um litro d'água. Aí, eu tenho uma... Vocês vão falar, nossa, que feio. Não, é a realidade da nossa casa. Um paninho. Tá. Limpo, imaculado, sem amaciante. Tá. Pode ser uma fraldinha nunca usada, obviamente, uma fraldinha. A fralda, ela tem uma textura ótima pra fazer isso. Ou pode ser um voal. A gente tem aqui um paninho. Um paninho de prato. Aí, seguinte, pode fazer barulho? Claro, vamos fazer barulho, né, gente? Vamos fazer barulho aí. Ai, minha Carlina, tô com saudade. Não sei o que fazer. Deixa eu te ajudar aqui. Ai, gente, tô com uma saudade. Pra quem não sabe, a minha, a Carlina, foi morar em Cuiabá. Acompanha o Instagram dela, que tá muito engraçado, gente. Ela na sina de montar uma casa, de se virar. Olha, mas é de dar risada. Ela no supermercado. E ela se sai bem na história. Outro dia ela falou que precisava de dica de limpeza, que eu não sei fazer faxina. Tá queimando um pouco o meu filme. Mas vai lá no Instagram dela, que é calina.música, que você vai se divertir. Deixa eu ver. Ó, cheiro maravilhoso. Não é o mesmo cheiro que você sentiu? É, de cheiro de leite vegetal. Leite vegetal. Na verdade, eu senti o cheiro do mix de amêndoas, de castanha. Aí é o seguinte, eu poderia simplesmente passar isso por uma peneira. Ou eu posso, gentilmente... Tá vendo só? E não é um bicho de sete cabeças, né? Que a gente fala assim, ai, que trabalheira, não. Não, é super fácil. Com leite de cor... O leite tá todo já coradinho. Tá bonito mesmo. Que a gente fez aqui, ó. Aham. Tá, é leite do quê? De oleaginosas, né? O que que eu vou fazer pra fazer a panna cotta? Levo isso por uma panelinha. Uhum. O suficiente pra quê? Dissolver o adoçante. Pra essa quantidade, duas colheres de sopa de xilitol. Tá. E aí, eu preciso de meio pacotinho de gelatina incolor, sem sabor, que eu vou hidratar num pouquinho de água. O que que é isso? Coloco por cima. E não precisa derreter depois, não. Isso daqui... Mexo o suficiente pra esse adoçante se dissolver. Uhum. Opcional, baunilha, uma canelinha, quem quiser botar um pouquinho de chocolate, mas baunilha é essencial, porque a panna cotta tem sabor de baunilha. Dá um saborzinho. Exatamente. Levantou, quando ele ferve, o adoçante se dissolve completamente, você não vai sentir mais grânulo, tá? Essa gelatina que já tá hidratada aqui... Você vai passar ela pra aí. Você passa pra cá, e ela vai derreter, não precisa botar no micro-ondas pra derreter. Tá. E aí, isso daqui precisaria de um tempinho ainda, mas a gente não precisa esperar, porque é muito simples. Você ferveu. Ferveu, coloca a gelatina. Ferveu, desliga. Tá. Coloca a gelatina, mexe o suficiente pra gelatina se dissolver, a minha ainda tá com uns gruminhos. Uhum. E aí, o que eu vou fazer? Colocar nos copos, ou onde eu quiser, e colocar na geladeira, até a gelatina firmar. E aí, a gente tem aqui, eu coloquei morango congelado, tá? Porque morango congelado, um quilo dá bastante. Deixei cozinhar até ele desmanchar, e bati no mixer, pra ele terminar. Adocei a gosto, e no final coloquei meio limão. Pra quê? O limão dá uma acidez muito gostosa pra geléia, e mantém, né? Conserva a geléia. Aí, o que eu vou fazer? Quando a panacota firmar, eu vou, com licença, ó, ela firmou, eu coloco a geléia. Ah, isso você coloca a geléia. É, depois que firma, tá? Muito legal. E essa geléia pode ser de frutas vermelhas, pode ser até de maracujá, por quê? É pouquinho. Então, assim, um pouquinho de maracujá não vai ter quantidade de açúcar. Perfeito. E aí, pode... Eu vou falar pra vocês, ficou delicioso. Eu não vou comer mais, porque eu já comi um inteiro aqui, vocês viram, né? E eu vou falar da saciedade, viu? Porque eu tô impressionada. Então, é o que eu ia dizer, da saciedade. Você perguntou aquela hora, eu tava meio desprevenido, mas muito rico em vitamina A, vitamina E, tá? As amêndoas, selênio, silício... É, porque eu fiquei bem saciada, eu ainda não almocei. Normalmente, essa hora, eu tô com fome, eu devoro tudo que aparece pela minha frente. Mas eu tô super saciada, parece que eu comi. Por quê? Gorduras boas, né? Gorduras que viram energia. Muito bom. Então, é muito interessante. Muito bom mesmo. E assim, o único carboidrato que a gente tem aqui é desse pouquinho de morango. Agora, 5 gramas de carboidrato em 100 gramas de morango, super pouquinho. Então, isso daqui, gente, é maravilhoso pra ter na geladeira. Bateu uma fominha, você não come errado. Você vai lá e come aquilo que vai te nutrir. Isso é uma coisa que me salvou muito, esse tipo de receita. Pudim de chia, a panna cotta, pode ser, inclusive, aqui eu trouxe a panna cotta de leite vegetal, porque estamos falando de leite vegetal, mas não tem problema nenhum fazer com creme de leite. Joia. A receita original da panna cotta, só que não usa açúcar, usa adoçante. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada por nos salvar também. Hoje foi completíssimo. Foi completo e hoje ele salvou a gente, que a gente teve que fazer uma mudança aí, uma alteração na pauta. Mas foi muito jóia e nada por acaso, como eu sempre falo, né? Por isso que aqui a gente mantém a calma, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, até a próxima segunda-feira, tá bom? Então, no segunda eu começo, chefeiuri.com.br ou yuribakeoff lá no Instagram, tá?